Mementos Mori do DBD são aquelas animações estilo Fatality para mandar o sobrevivente pro lobby com estilo e com a adição de mais um Mori foda vindo com o Killer Novo. Além de alguns Mementos customizados, chegou a hora da gente ranquear todos eles em termos de brutalidade. Começando pelo Spectro, que puxa o sobrevivente pela perna e bate nas suas costas com a arma de ossos dele. Pois é, geralmente quando o assassino ele tem uma arma cega, ele de preferência bate na cabeça do sobrevivente. E nesse caso, eu fico até me questionando se o Survival realmente morreu ou só ficou lá desacordado com os golpes na coluna que ele recebeu. Sim, eu estou vendo o sangue escorrer, mas no geral, esse Mori aí não transmite tanta brutalidade assim. A mesma coisa vale pro Mori da condenação da Sadako. O sobrevivente está sendo sufocado telepaticamente pela Onryu numa animação que acaba bem rapidinho. No quesito gameplay, ela é muito útil, pois te libera rapidinho pra perseguir outros rebanés. Mas no quesito Mori, ela é quase piedosa demais. A Pig também não tem muito rodeio. O sobrevivente já está no chão, tenta se defender, mas ele leva uma facada na mão e pra finalizar, a Pig corta sua garganta. Claramente, ela tentou matar com um golpe só, o que novamente é quase piedoso. E ainda no tier de mortes piedosas, nós temos o da Nancy. Ela usa o poder da mente pra te virar e te estrangula olhando nos seus olhos. É pessoal, íntimo e tem até teorias de que ela acha que está salvando o sobrevivente enquanto ela faz isso aí. Mas eu não tenho tanta certeza disso não. A seguir, nós temos o Doutor, que faz aquele movimento de estática na mão, acumula energia e solta na casa do sobrevivente como se ele fosse um vilão de Naruto. É, a revelação do rosto queimado do sobrevivente adiciona um sabor pra esse Mori. Mas particularmente, eu acho que o Doctor conseguia fazer algo mais violento do que isso aí. Já é bom, mas podia ser melhor. O memento do Trista, ele me lembra bastante aqueles jogadores de faca que se apresentam em circos. O problema é que o Trista, ele ou ele é muito ruim como jogador de faca de circo, ou ele é muito bom como psicopata. Pois é. A faca caindo mais tarde em cima da foto, ela adiciona um charme extra pra cena, mas daqui pra frente só fica melhor. Por mais que meio genérico, o Mori do Fred, ele já eleva um pouquinho o nível de violência. Aparecendo por trás e atravessando a barriga do sobrevivente com a sua mão garrosa. O único problema é o silêncio e o movimento de câmera no começo da animação, fazendo o sobrevivente parecer burrão sem perceber que o Fred tá atrás dele. Ficou até levemente cômico esse começo aí, cara. Um pouco mais violento é o Mori da Adriana e Mike, que lembra tanto do Fred que basicamente é o remake dele. É, mas eu tenho que ser um pouquinho sincero. Ele é mais bem dirigido, tem boa ação de câmera e o tempo que ela segura o sobrevivente no ar após aquela facada deixa esse memento bem mais violento do que o do Fred. A praga não necessariamente tem um memento violento, mas ainda assim eu considero ele bem brutal. Primeiro você toma um incenso na cabeça, você vai ao chão, ela te pega como se você fosse o Caruso segurando o Chris e joga ácido de refluxo na sua goela abaixo. Violação de último grau, cara. Descanse em paz quem tá almoçando nesse momento. Eu acho que eu devia ter avisado antes. No Mori da Draga, ela usa seus vários membros pra te esfaquear de formas diferentes e levemente criativa. Ela te dá uma pancadona na cabeça e termina te levando pra escuridão, ou seja, lá pra onde o sobrevivente foi. Eu acho que a Draga ganha pontos pelo desconhecido, não o novo killer, mas por eu não saber exatamente o que diabos aconteceu com o sobrevivente depois dele ser engolido. Eu acho legal esses Moris que terminam na sua imaginação, é o cliffhanger do Mori. E o memento do tormento do Pyramid Red, ele é bem rápido, mas ele não deixa de ser violento. Dá pra perceber que essa espada dele é muito pesada só pelo fato de que um cara cheipadíssimo anda todo torto carregando ela. É então, o fato dele jogar a espada no sobrevivente no movimento de cima pra baixo com toda certeza partiu ele ao meio. Só que o DBD meio que censura isso e a gente não vai ver a parte de dentro do sobrevivente indo pra um lado e indo pro outro, mas eu queria ver. Agora o Mori da Spirit, ele já começa com a espada atravessando o sobrevivente como se não fosse nada. E depois ela termina cortando o sobrevivente no mesmo lugar onde ela foi cortada, supostamente. Vale apontar que o sobrevivente já tá parado no chão enquanto ela faz isso aí. A Spirit, ela tem tanto ódio guardado que ela continua esquartejando um sobrevivente já morto. Cara, violência pura isso aí. Você sabe aquela expressão de graça até injeção na testa? Pois é, o Mori do Blight é mais ou menos isso aí. Após duas seringadas, o sobrevivente vira uma bolha nojentíssima que ele explode com um porradão. Eu não vou negar, eu achei satisfatório. Mas imaginar que os órgãos internos do sobrevivente incharam e espocaram como um balão é bizarro, cara. O Mori da artista é na mesma veia desse aí, porém ainda mais bizonho, na minha opinião. Ela enfia a sua garra na face do sobrevivente, enchendo ele de tinta gótica até o sobrevivente explodir por dentro, saindo um corvo dele. Eu acredito que a direção de câmera ajudou muito a dar peso nessa animação aí, ficou muito boa, cara. Eu acho que o Mori em si nem é tão foda, mas a animação de câmeras deu um peso a mais pra ele. E a versão do Memento da Charlotte sem o Vitinho, ela é bem violenta, com vários cortes do pescoço e nas costas do sobrevivente. Mas o que me pega muito é quando ele corta o seu pescoço e a arma fica presa no sobrevivente. Ai, a preocupação da Charlotte nesse momento é remover a arma, mas o sobrevivente vem junto com ela meio que sendo puxado assim. E então, ela faz um movimento pra que ele caia. É um pequeno detalhe que me faz ver ela com um pouquinho mais frieza do que eu via antes. E talvez ele esteja um pouquinho acima demais dessa lista, mas a animação de finisher do Trapper é muito violenta, cara. Pois ele se foca em esquartejar a vítima pelo pescoço. Diferente do espectro que foca na coluna, o Trapper parece por pouco não decapitar a sua vítima. O Clown já começa o seu Memento pisando na cabeça da sua vítima, mas o que me pega mesmo é que depois disso ele olha pro dedo dela como se fosse uma batatinha frita. Ele corta fora e come, bicho. Ai, abissal, cara. Aquele ator chamado Ormy Hammer, ele aprova esse mori aí, bicho. O Memento do Vitinho, ele tá um pouco mais alto nessa lista por um motivo. Canibalismo. É quase a mesma coisa do da Charlotte, eu sei. Só que tem a diferença que o Vitinho corta o pescoço todinho do Survival e ele dá uma bela mordiscada nele, cara. Eca. Agora o famoso Ghostface, ele tem um Memento muito pessoal e icônico. Ele te dá várias facadas nas suas costas, com a última ele enfiando tão fundo que atravessa os ossos. Mas o que me pega mesmo é o fato dele tirar uma foto com o sobrevivente sangrando pela boca. Bicho, se já é ruim quando tira uma foto tua quando você não tá pronto. Imagina aí uma foto enquanto você tá todo fodido, morrendo e vomitando de sangue. Pois é. Ainda na categoria de mores violentos cômicos, a gente tem que colocar o Chuck aqui. Ele já começa com uma martelada a la Toy Jerry. Depois tome duas pauladas, tome uma régua enfiada no pescoço e várias facadas na goela. Dá muita agonia, cara. Aliás, facada na goela era o nome de uma banda da minha cidade que eu gostava, bicho. Enfim, no final do more, ele ainda dá um chutinho no corpo morto do Survivor e o chama de mijador de cama. Haha, pois é. Tão criativo quanto esse é o more do Wesker, que enfia a mão no chão, invoca minhoconas, levanta o sobrevivente e empala ele com várias minhocas. Cara, sempre que algo entra por um lugar obscuro e sai pela boca de um sobrevivente, eu acho incrível de um jeito nojento. Talvez por isso ele tá bem alto na lista. Já o memento do Legion, ele me ganha por ser desengonçado, sabe? Como se não fosse planejado. Meio que o sobrevivente tenta se defender e toma uma facada na mão, igualzinho o da Pig. Aí você pensa, genérico. Mas calma, depois a legião enfia uma faca na perna da vítima, puxa ela, enfia a faca no coração e abre o abdômen do sobrevivente. Doe mim só de visualizar, cara. Agora o mais, ele é poucas ideias, bicho. Ele já levanta o sobrevivente como se fosse nada, enfia a faca de cozinha, aí depois ele tira, acha o ângulo certo e enfia através do coração e do pescoço de alguma forma. E note que ele faz tudo isso enquanto aprecia a luz dos olhos do sobrevivente apagar. No final, ele joga ele no chão como se fosse um saco de bosta. E o Prime de Red, ele usa o seu poder de avatar para dobrar ferro e segurar o sobrevivente no canto. Ele pega a sua espada, atravessa o survival e gira como se fosse uma fechadura de uma porta que vai levar ele pro outro lado. A câmera e o movimento ajudam a transmitir o peso e a brutalidade dessa cena. Ainda sobre isso, é impossível não dizer que esse movimento e posicionamento de câmera aqui não ajudam a passar um sentimento de peso pro memento do Nemesis. Cara, se a gente analisar, o memento do Nemesis é bem simples, muito simples. Ele meio que atravessa o sobrevivente duas vezes com seu tentáculo, para no final segurar ele no canto enquanto ele dá um pisão sinistro na sua cabeça. Como eu falei, a direção de cena vende muito bem o pisão e ficou muito mais violento que o do Clown, por exemplo. Agora, o memento do Demogorgon, ele me dá uma sensação de que ele foi meio censurado. Ele vive na mesma categoria do primeiro memento do Prime de Red, aquele da condenação. Pois meio que ele é mais pesado na sua imaginação do que na animação. O Demogorgon, ele usa a cabeça do sobrevivente de pirulito pop. Dá a impressão de que ele vai arrancar ela, mas no fim ele deixa o sobrevivente no chão mesmo. Olha, eu acho, só acho, que a ideia original era ele arrancar a cabeça do Survival mesmo. Mas como o gole do jogo até o momento era bem limitado, o memento acabou virando só uma garganta profunda mesmo. Na minha mente, o sobrevivente foi decapitado e ninguém tira isso de mim, bicho. E é com esse mesmo pensamento que a gente tem que ver o memento do Billy. Muita gente acha ele bunda, eu sei, eu sei. Não tem nenhum movimento de câmera bonitinho. Mas eu acredito que o problema seja a censura novamente, bicho. Presta atenção. O Caipira, ele usa a serra no Survivor até ela afundar completamente, cortando ele ao meio. Com certeza ele foi partido que nem um pedaço de pão. Só tem um memento de serra mais brutal do que esse aqui. E que a reggae é asquerosa, a gente já sabia. Mas e o beijão de língua que ela dá no sobrevivente, hein, bicho? Ela arranca a sua língua, joga longe, depois arranca os seus órgãos e come o sobrevivente ainda vivo. Olha, cara. Correndo o risco de suar um adolescente dos anos 2015, eu digo que o canibalismo é uma das coisas mais brutais que um killer pode fazer. Mas sabe o que é interessante? O memento padrão da Onro me pega muito mais e provavelmente ele nem deveria. Ela usa o poder da sua mente, pois ela destravou seu cérebro com Pablo Bossal. Ela levanta o Survivor e quebra os seus membros um a um. No final, deixando apenas um sobrevivente em agonia pura. Me lembra bastante, cara, o que o Vecna fazia em Stranger Things. Tem algo muito sinistro em poder levantar uma pessoa com a sua mente e quebrar os seus membros um por um. Eu não sei se é o som, eu não sei se é a visão, mas tem alguma coisa perturbadora nisso aí. E pode me julgar, mas eu acho o Fatality da Huntress muito foda. Ela enfia o machado tão fundo no crânio do Survivor que ele fica preso, bicho. Tão preso que ela tem que botar uma força extra pra tirar a arma de dentro da cabecinha dele. Como se fosse a foca em espada do Rei Arthur, cara. E não feliz com isso, ela dá mais duas machadinhas num sobrevivente já morto. Aliás, eu tô percebendo agora a loucura que é chamar de Survivor alguém que claramente acabou de morrer, né? Enfim. Pois é, a força que a Huntress transmite nesse momento é violenta e quase poética. Agora, a animação do Xenomofo, ela pode ser um pouquinho questionável, mas me escuta só. Ele enfia o seu rabo no sobrevivente e o levanta como se ele fosse um espetinho. Ele olha bem fundo nos seus olhos e dá uma linguada que atravessa o seu crânio. No final, a vítima, ela cai como se fosse um saco de estrume no chão. Eu acho uma grosseria tremenda, cara. E falando em grosseria, o novo killer, ele vem todo torto de quatro, fala de medo no seu ouvidinho, sorri, seu peito abre. E de lá saem três tentáculos que entram na sua orelha, olho e boca. Aparentemente, ele afoga o sobrevivente em gosma até a sua morte. Sinceramente, eu não entendo como o sobrevivente morre com um tentáculo balançando nele. Parece até uma carícia violenta, mas a behavioral tá certa. A gente sempre teme o desconhecido e o killer se aproveita um pouquinho disso através do seu more confuso e aparentemente violento. Agora, um momento que eu não tenho dúvidas da sua brutalidade é o do cavaleiro. Onde o survival é esfaqueado, queimado, esfaqueado novamente. E no final, ele tem uma espada que atravessa da sua boca até lá embaixo, como se fosse um empalamento reverso. Pessoalmente, eu acho esse more muito foda, cara. E se a gente teve um empalamento reverso, no caso do Deathslinger, ele realmente dá um empalamento quase no estilo Vlad, o empalador, no sobrevivente. Aliás, curiosidade. O Vlad enfiava uma estaca no ânus da sua vítima e a deixava escorregando na estaca até que ela atravessasse o seu corpo inteiro e saísse pela boca. Pois é, informação demais, eu sei. No caso do Deathslinger, ele não é tão extremo assim. Ele enfia logo acima do pupozão, nas costas e atira o arpão de forma que ele sai pela boca do sobrevivente. Escutar o barulho do arpão junto do sobrevivente se engasgando com sangue é absurdo, cara. Já a singularidade, ela gosta de ASMR. Então, ela fala contigo enquanto te avisa que a sua morte vai ser possivelmente não dolorosa. O que é foda. Ela enfia a sua garra no seu peito, te levanta e faz uma foca em lobotomia no seu cérebro que faz ele borbulhar e explodir. Mas o que me pega, bicho, é o rosto completamente queimado e removido do sobrevivente no final da animação. Parece um titã do Attack on Titan ou Harvey Dent depois do incidente lá. Agora a gente vai falar de um dos meus favoritos, que é o Oni. Ele já começa enfiando a espada na garganta de uma forma que mantém o sobrevivente levantado. Ele enfia a mão na sua boca e remove a sua língua. Ele realmente não quer ouvir você gritar pelo visto. E depois ele dá uma porrada com a sua canabo gigante, que provavelmente deve ter o mesmo efeito de deixar o sobrevivente bem fininho que nem Toy Jerry. A esse ponto, o sobrevivente já tá morto, mas ele quer que seus interiores virem geleia. Então ele dá mais duas porradas só pra ele ter certeza que ele vai transformar a sua vítima em massa pronta pra fazer pão. Grosseria pura, bicho. E falando em grosseria, saca só o mole do Fred Fazbear da Shopee. Tem tudo que eu gosto, bicho. Ele atravessa o crânio do sobrevivente com o som de osso quebrando, atravessa a barriga com o espadão, deixando ele preso, taca o sobrevivente no chão e usa o seu pé para remover o machete ao mesmo tempo que chuta o survival na trap. É quase poesia esse memento, bicho. Nesse caso eu acho que não foi nem a direção de câmera que me pegou, mas os sound effects, os efeitos sonoros, cara. Agora, em segundo lugar, só podia ficar nada mais, nada menos do que o nosso querido Bubba. Ele começa dando uma martelada na nuca da vítima só pra ela ficar ligada. E depois ele lentamente cerra o sobrevivente ao meio. É simples e altamente brutal. Tem alguma coisa com serra elétrica, bicho. É brutal. Parece que lentamente você vai cortando o sobrevivente ao meio, cara. Mano, é complicado. Agora, provavelmente o meu mole favorito de todos e que eu considero o mais brutal é o do Pinhead. Ele usa as suas correntes para colocar o sobrevivente numa espécie de crucificação, bicho. O pobre do sobrevivente, ele fica com a pele toda esticada que nem um procedimento de cirurgia plástica, pois as correntes parecem tentar esticar eles ao máximo. Aí eles são colocados numa espécie de pau e são enviados pro inferno de Leviatã, que pra quem não sabe, basicamente eles vão ser torturados eternamente com todo tipo de tortura bizarra possível. No caso da maioria dos outros mores, a vítima ao menos morre. E nesse more, o final vive no mundo das ideias, da nossa imaginação. Só Deus sabe o sofrimento que a vítima vai passar. E aí, bicho, quais colocações dessa lista você mudaria? Acha que o desconhecido deveria ficar mais alto ou mais baixo? Aliás, eu comecei a gostar bastante dele e até acho que nunca teremos outro killer igual a ele. Como eu falo num vídeo que tá na sua tela, agora, beba sua água, como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.